...porque uma van tombou pela manhã ao fazer uma curva na SC401. O Paulo Miller está ao vivo no local e atualiza a situação para a gente. Oi, Paulo. Lucas, a gente está ao vivo aqui na SC401, fica na altura do bairro Saco Grande, viu? Esse acidente foi bem no sentido do bairro centro da cidade. Vou pedir para o bairro mostrar, essa van, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, as informações que a gente recebeu aqui, que o motorista é um motorista estrangeiro. Havia sete pessoas dentro dessa van. De acordo com a própria Polícia Militar Rodoviária, três pessoas se feriram e uma pessoa não teve ferimentos. São quatro adultos e três crianças aqui. As outras também saíram sem gravidade. O pessoal também está por aqui ainda, viu? O pessoal da van, os ocupantes que estavam na van também, eles estão por aqui. O Corpo de Bombeiros ainda está fazendo o atendimento aqui, também está fazendo a limpeza da pista. A Polícia Militar Rodoviária também está aqui fazendo esse atendimento. A orientação para os motoristas que vêm no sentido, justamente no sentido bairro centro da cidade, é que reduzam bastante a velocidade, até porque está chovendo por aqui, viu, Lucas? A informação que você tem, o bombeiro está até, eu vou ver se você consegue mostrar ali, espalhando serragem, porque espalhou bastante óleo aqui na pista. A van já está em cima ali do guincho, né? O veículo para ser retirado daqui. O que a Polícia Militar Rodoviária também já informou para a gente, é que o motorista estaria em velocidade incompatível com a via. Ou seja, ele estava em uma velocidade maior do que a permitida aqui, e acabou, de acordo com a Polícia Militar Rodoviária, perdendo o controle do veículo e aí capotando o veículo aqui, bem nessa curva aqui, que é uma curva bastante fechada, uma curva bastante, bem fechada. Então, aqui é fácil de se perder o controle quando você está em uma velocidade um pouco maior, ainda mais quando a pista está bastante molhada e que chove nesse local. Como eu falei, né, haviam sete pessoas dentro desse veículo, só para a gente recapitular, quatro adultos e três crianças. Três pessoas tiveram ferimentos, as outras não tiveram ferimentos. Foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros e também pelos socorristas aqui. Agora o pessoal dos bombeiros faz a limpeza da pista e a Polícia Militar Rodoviária faz o restante do atendimento desse acidente aqui na rodovia, né? CC 401. Reforçando mais uma vez, é no sentido centro-bairro, Desculpa, no sentido bairro centro, sentido bairro centro, bem na altura do bairro Saco Grande, viu? Nessa curva aqui. Então, a gente já percebe que também tem uma retenção de veículos bastante intensa aqui pelo local. A gente vai continuar acompanhando o trabalho por aqui, viu? Lá a gente percebe também, viram lá no canto lá, toda a bagagem, né, desses turistas, né? Porque, em princípio, parecem ser turistas, a informação que a gente recebeu também da Polícia Militar Rodoviária, até porque o motorista seria um motorista estrangeiro, tá? A gente não tem a confirmação da nacionalidade dele ainda, mas a bagagem ficou espalhada ali na pista. O pessoal está recolhendo ainda essa bagagem por aqui para poder também levar e liberar a pista por aqui, né? Então, só reforçando mais uma vez, trânsito bastante complicado, já uma retenção bastante grande aqui na SC401 para quem vai no sentido centro da capital do estado, até porque está chovendo nesse momento por aqui, Lucas. Pois é, Paulo. E aí não tem jeito, né? Tem que passar pela SC401, o pessoal que está saindo de casa agora, que vai da região norte para o centro, tem que pegar esse caminho obrigatoriamente, ficam os reflexos no trânsito. E fica esse susto também, né, para os ocupantes da van. Obrigado, Paulo Miller, por atualizar esses detalhes e também mostrar a situação ao vivo.